Então aconteceu o seguinte, achei que a válvula termostática tinha dado o pau, ela estava desconectada, peguei o carro na oficina agora, mandou testar o carro, então vamos testar o carro né, o carro ficou bom agora, partiu, volta pra casa! E aí 220 aqui, tira essa bigorna da frente aqui caralho! Olha o foco do menino, sem limite de lotovando, só vai! O que é isso Diego? Tô com o som na teta! É assim que você quer terminar o vídeo mesmo, é sério? Ah é, é o vídeo de tchau agora? É o vídeo de final do rolê, calma aí que eu vou pro, acho que tá invertido, peraí, 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 peraí. Ainda tem o barco então? Ainda tem o barco então? A viagem só acaba quando termina. Só acaba quando termina, só acaba quando termina, isso aí. Bolachinha de pizza. Ah, você pegou do hotel, não deixou lá? Não, é o Michel que me deu. Deixa eu ver então, não tem mais torta de frango? Caralho, não dá pra pôr a mão aqui dentro não Diego, abre essa porra aí. Olha aqui que merda, velho. Nem vou falar o que parece. Caralho. Nem vou falar o que parece. Então você ia ter que botar um pi aí. Ele rasga. Ó, que delícia. O que é isso Marcos? E aí Daniel? E aí velho? O que tem a dizer sobre a viagem? Já manda fazer juntas. Contou palavras. Do caralho velho, que puta que pariu. Quer botar quando? Semana que vem? Se possível. Semana que vem não vai dar. Semana que vem você tá viajando, mas na próxima se puder eu tô animado. Olha Andrão. Ia botar de avião, desistir o motor de carro mesmo. É mais rápido que avião. Caralho. De carro é mais rápido que avião. Ó, o Marcos tá se escondendo ali ó. A nave aqui ó. Pediu pra tirar até foto do carro dele ó. Caramba, tá tudo cheio de água. Que bosta, por isso que não tá funcionando um monte. Se você quiser eu troco no meu carro. Pau Paulo, você me bota uns 3 contas pra ficar fair. Pela luz? Pra ficar fair. Que isso, esses carros que espirram aí. Eu quero velho. Isso é demais, você é louco. Você viu o Lodge da Nike? Você viu o Lodge da Nike? Você viu o Lodge da Nike? Se você olhar um reflexo bem assim do para-choque dele, você consegue ver um Corsa verde. Corsa verde. Ele tá zoando, Marcão. O Thiago postou ainda. Mas é verdade. Postou ainda. Ô Thiago, queimou o filme do cara, hein? Eu deixei passar. Não, não. O Corsa passou de lado. Na curva, mano, descarregando tudo. Em Nuburg, os caras freiam na curva sempre por hora. Na pista os caras virem 300. Ritmo de festa. Ó. Mano, saiu um fogo no carro do Marcos. É pena que eu não tava gravando. Muito louco. Muito louco. Alguém tirou foto. Foi o John, John filmando. O John Lennon. Ó, o cara nem veio, o bagulho nem pagou nada. Tá vendido, tá comendo pão, vai embora. Tá gostando de mais de mim que nem você. Olha aí. Caralho, vai cair o bagulho aqui, ó. Ó a turbulência, ó. Olha. Olha a Coca-Cola aí, ó. Olha a Coca-Cola. Ó, vocês não gostam da primeira classe, não? Sim, não gosto. É uma coisa diferente pra vocês sentarem. Ó, sacanagem. Com turbulência, se liga. Ó o relógio. Nem tá tremendo, não. Olha aí. Oi, ó. Aqui na doa de frio da loja, do shopping. Do shopping na da balsa. Ó o relógio. Ó o relógio. Vai bater, ó. Vamos ver. Olha o tamanho do barco. O cara estaciona o bagulho certinho, velho. Melhor que eu dirigindo o carro. O cara vai puxar com a mão logo o barco. Olha lá, ó. Caramba, o Tijinho. Ah não, tá puxando a... A âncora? A corda. A corda. Ah, lá. Agora vai travar. Agora ele vai puxar o barco. Olha lá. Deve ser forte aquele bagulho lá ou não? Vou finalizar o vídeo aqui na luz do farol do carro. Meu cabelo depois de não sei o que, com o barulho que tá fazendo alguma coisa. Tem até um grilho aqui dentro, ó. Aqui o Thiago foi embora. Caralho, o que tá acontecendo aí? Deve ser alguma correia. Não, deve ser alguma correia. Correia de acessório? É, deve ser correia de acessório. Bom, então é isso aí. Terminamos o vídeo aqui. Eu, Marcos, Leandro, Daniel no carro, Guilherme, Thiago e o Diego e o... E o Sislá. O Sislá já foi embora e é isso aí. Então, nos vemos no ano que vem, né, Bruno? Viagem foda, galera. Olha só, hein, mano? Até a próxima, pessoal. Saudade. Falou, valeu, fui. Falou, galera.